Pô, esse relato seu é interessante, então você acredita que em alguns momentos o jogador, quando ele tá muito tempo no clube, ele acaba entrando num comodismo, ele entra numa zona de conforto, essa discussão, por exemplo, se procede ou não, não sei, tá, cada situação é uma situação, e cada atleta é um atleta individualmente, a gente não pode usar como padrão uma coisa pra todo mundo, mas essa discussão hoje tá acontecendo no Flamengo, será que não tá na hora de trocar o grupo, um grupo que já ganhou muito, tá junto desde 2019, um grosso de uma galera, não já tem que trocar, tirando até o Flamengo da situação, você acredita que de fato acontece muito isso, essa troca é importante, o jogador às vezes respirar novos ares, acontece o jogador às vezes dar uma acomodada assim no clube? Eu acho que o jogador tem que estar sempre indo atrás de novos desafios, no momento que ele para e começa a achar que já tá bom, que ele já fez o que precisava, aí começa a queda, então você tem que estar sempre indo atrás de outros objetivos, tem um tempo, cada jogador, não tem como determinar o tempo, mas cada atleta tem o seu tempo naquele clube, eu sempre falo isso, tem jogadores que já jogaram, vamos dizer assim, por exemplo, o Nenê, um jogador que é muito bom, um jogador que ajudou muito o Vasco, sempre foi, pra mim sempre teve um nível muito bom, mas chega um momento que ele precisa também trocar de clube, e foi o que aconteceu, ele acabou saindo, eu acho que isso acontece, muitas vezes não é culpa de ninguém, é culpa do processo mesmo, você começa a ficar desgastado, a torcida começa a pegar no teu pé, quando começa isso aí, aí não tem mais o que fazer, então, e acontece com todos os clubes, e principalmente clubes que foram vitoriosos, tem uma hora que você tem que sair, eu também, meu último ano pelo Vasco foi em 2000, eu tinha que sair, não tinha mais o que fazer, já tinha, o que tinha que ter feito, já tinha feito, aí eu fui e falei com o Eurico, Eurico, tem a proposta do Grêmio, eu tinha mais um, seis meses de contrato ainda, vamos rescindir, vamos, ele na mesma hora aceitou, sempre foi muito correto comigo, Eurico, nunca posso falar nada dele a respeito disso, então, é, é a hora que você sente que deu, entendeu, a mesma coisa que eu notava no Grêmio, em 97, né, quando eu voltei, eu voltei para o Grêmio em 97, pô, o ano foi bom pra caramba, nós ganhamos o Brasileiro e a Copa do Brasil, mas, é, o meu contrato estava terminando, e aí, como é que eu faço, o que é que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer uma coisa, eu não posso ficar esperando, como é que eu vou ficar esperando, a minha família vai ficar esperando, não posso, então, fui, tive um convite do Vasco, assinei um pré-contrato, e pronto, estava com o pré-contrato já assinado, né, e quando acabou o meu contrato, o Grêmio veio e queria conversar, eu disse para ele, não tem como conversar agora, já estou com o contrato assinado, e não adianta falar nada, nem fazer proposta, que eu não vou, nem vou abrir conversa, né, mesmo porque eu sabia que o Grêmio não tinha condições de pagar o que o Vasco ia pagar, então, são essas coisas que tu começa a entender com o tempo, né, que você tem que saber a hora, né, por que que eu senti aquilo? porque eu lembrei lá de trás, o Inter vendeu Falcão, Batista, né, vários jogadores, e eu fiquei, e dessa vez, o Carlos Miguel ia embora, o Emerson ia embora, Paulo Nunes ia embora, Arce ia embora, e aí? E o Mauro ia ficando de novo? Ia ficar, ia ficar segurando a vela, então, aí o Vasco chegou, né, apresentou um projeto, tudo que tinha a intenção, né, de fazer, né, de tentar uma, chegar uma Libertadores, toda essa essa situação, né, que que eles me apresentaram, eu acabei assinando o contrato, então, tudo dentro da lei, não tinha nada de errado, a lei nova, né, de assinar até seis meses, podia assinar um pré-contrato, e aí foi o que eu fiz, e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, assim, como mudança, né, e voltar pro Rio, quando eu tava deitado, né, em casa, assim, quando eu vi, toca o telefone, aí era o, esse, que hoje é meu amigo, né, em Dalésio, dizendo pra mim que tinha um clube, né, que me queria no Rio, eu disse, ah, quando falou no Rio, eu disse, ah, então, já sabia que meio caminho tava andado, né, porque eu sempre gostei do Rio, me adaptei bem ao Rio, minha família também, então, ah, dependia só de acertos, né, que isso aí a gente resolve, e aí deu certo, aí no meio do ano me apresentei ao Vasco em 97, e aí foi. Depois foi coisa linda, né? Foi muito bom, bom demais. É aquelas coisas que você nem imagina, né, um dia um cara me perguntou, quando eu tava, olha só como é que é as coisas, no avião, você vai pro Vasco? Ah, você tá louco? Não sei o quê. Aquelas coisas, né, que sempre tem, claro que ele tinha alguma coisa, assim, provavelmente que interessava ele e que ele queria que talvez eu ficasse. Provavelmente devia ser torcedor no Grêmio. É, e aí eu disse pra ele, não, cara, é o momento, tem que sair, e eu vou pro Vasco, sim. E, e aí, começou, né, uma nova etapa, né, uma etapa muito boa.